Você está tentando emagrecer, mas tem muita dificuldade porque sente mesmo muita fome ou muita vontade de comer doce? É importante você analisar as suas taxas de açúcar no sangue, mas não só a glicose em jejum, mas também a hemoglobina glicada. A hemoglobina é aquela proteína que transporta oxigênio dentro das nossas hemácias, dentro das nossas células vermelhas, e a glicose, quando está alta, começa a se grudar nessa hemoglobina. Como as hemácias têm uma vida média de 120 dias, uma hemoglobina glicada alta está te falando, olha, nos últimos 120 dias o seu controle glicêmico não foi perfeito. E um outro exame muito importante é a insulina. Com isso, a gente consegue calcular índices como OMA-IR e OMA-BETA, que vão nos mostrar se o seu pâncreas está funcionando bem ou se ele está muito sobrecarregado. Em geral, as pessoas que têm descontrole das quantidades de açúcar no sangue sentem alguns sintomas. Pode ser muita sede, pode ser muita vontade de urinar, pode ser uma visão mais embaçada, muito perigoso, pode ser que a memória não esteja legal, pode ser muita fome, muita compulsão alimentar, muita vontade de consumir açúcar. E também um outro sintoma da hiperinsulinemia, da hipersecreção de insulina pelo pâncreas, que é o órgão que está tentando controlar essas quantidades de açúcar no sangue, é que a pele vai escurecendo em alguns locais. Então, se você tem manchas mais escuras no pescoço, ou nas axilas, ou nas virilhas, também é importante avaliar a quantidade de açúcar no sangue.